Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Lucena Soares. Pessoal, no vídeo de hoje quero mostrar aqui para vocês algumas das minhas suculentas que são cultivadas aqui no tempo, sol e chuva. Agora mesmo aqui em São Paulo acabou de cair uma chuva aqui e eu quero mostrar o exemplo para vocês de algumas suculentas minhas que são cultivadas aqui no tempo, sol e chuva, e outras que não são cultivadas na chuva, somente mesmo pegando aí a claridade, o solzinho, vamos ver a diferença e aproveitar e tirar aqui a dúvida de algumas meninas e meninos aqui do canal. Bom, alguns meses atrás eu venho sempre falando para vocês que a maioria das minhas suculentas eu cultivo aqui no quintal da minha mãe, para quem já me acompanha mais tempo sabe que eu venho cultivando algumas das minhas plantinhas aqui no quintal de mãe, porque ela é minha vizinha, de duas casas acima da minha e o quintal aqui é bem grande e eu resolvi colocar algumas suculentas aqui. Isso vai ser por enquanto porque eu não sei se ela vai ficar muito tempo nessa casa, é uma casa aqui alugada e eu não sei gente, estou até um pouco meio assim pensativa esses dias do que vai acontecer, né? O que eu vou fazer com essas plantinhas? Porque lá onde eu moro não tem espaço, assim aberto, sol e chuva. Mas enfim, até lá eu não vou ficar louca, né gente? A gente dá um jeito, vamos ver o que eu vou fazer. Mas, algumas meninas vêm me acompanhando, eu falei para vocês da cobertura que foi feita lá na minha lavanderia, que lá eu posso fechar quando for dia de chuva. As minhas suculentas que estão lá, vai estar pegando somente mesmo o solzinho, né? Ou se o sol estiver muito escaldante eu posso fechar lá a cobertura para não queimar e não torrar as minhas suculentas. Mas o que eu tenho observado em tão pouco tempo, em mais ou menos aí um mês e meio, um mês e meio a dois meses, o que eu tenho observado com as suculentas? A maioria dessas suculentas que estão aqui, eram todas suculentas que eram cultivadas lá na minha lavanderia, lá atrás onde eu moro, que eu vou levar vocês lá para ver também. E essa suculenta não desenvolvia, suculentas ficavam muito lentas, não se desenvolvia, né? Não ficava assim, gente. Está muito linda as suculentas, muito lindas. Ó, aqui mesmo foram uma poda que eu fiz do Cedon Bronze, coloquei aqui nessa lata, ó, todas muito lindas aqui. Quem lembra dessa minha glauquinha aqui? Foi uma suculenta que eu plantei aqui nessa latinha aqui, que eu ganhei da minha amiga Lu. Eu plantei uma roseta muito pequena e olha isso, gente, cresceu muito, muito, muito. Além de a latinha ajudar as nossas suculentas a se desenvolver, que é o que eu sempre falo aqui para vocês, se a sua suculenta não está se desenvolvendo, taca na lata e depois vocês vêm me falar. Gente, é sério, o resultado é impressionante. Além de ser a latinha, o tempo também colabora muito. Então, hoje, a dica que eu vou passar vai ser principalmente para ajudar as minhas amigas e amigos aí que tem espaço, que não tem assim, ó, tá vendo? Gente, o melhor adubo que existe para uma suculenta é a chuva. Esse é o melhor adubo. A sua plantinha vai se desenvolver, vai crescer muito mais rápido. Chuva e sol, tá? Agora, é claro, meninas e meninos, que existe aquela plantinha, aquela suculenta ou aquela plantinha que não é para ficar em ambiente de sol e sim ambiente de meia sombra ou até mesmo de sombra. A maioria das minhas suculentas são suculentas para sol. Eu tenho um espaço aqui, que aqui é onde fica, ó, algumas das minhas folhagens, que não pode aqui estar pegando tanto sol. Então, aqui não bate muito sol na parte da manhã. Bate um solzinho de uma média aí de umas duas horinhas só. Então, ela pega solzinho também, tá? Porque se você quer ver as suas folhagens se desenvolvendo bem, você também tem que deixar as suas folhagens tomar aí, nem que seja um solzinho filtrado, como aqui, ó. Aqui tem esse sombrite, é um sombrite vermelho, ele é 35%. E o solzinho aqui não fica mais do que duas horas, tá? E, ó, tenho aqui todas essas minhas folhagens. Olha só, gente. Olha essa planta como tá linda. Acho que é zebrina, né? Não é zebrina, gente. E agora deu branco. Olha, linda, linda. Depois eu vou até fazer um vídeo sobre ela, ó. Peperonia, ó. Se desenvolvendo muito bem, ó. Vai florir, tá? As begonhas, peperonias, gente, elas ficam lindas em ambientes assim. Então, o que eu quero mostrar aqui pra vocês? Vamos focar bem aqui pra vocês verem a diferença. Que essas plantas minhas estão aqui, aqui, ó. Rosinha de sol varegata que tava cheia de coxonilha. Por isso que ela tá com essas folhinhas amarelas, porque eu taquei botox. Gente, tava cheia de coxonilha, minha rosinha de sol varegata. Pensa que a coxonilha tava querendo destruir minha bichinha. Ó, eu quero mostrar aqui pra vocês, todas essas que estão aqui pra vocês verem, ó. As cores, o formato da plantinha, né, que ela vai ficando. Tá vendo, ó? O desenvolvimento que a planta fica. As rosetas compactas. É isso que eu quero que vocês entendam, ó. Uma suculenta, quando ela pega um sol suficiente, olha que roseta compacta. Agora eu vou levar vocês aqui pra pegar essa mesma plantinha. Junto com a letizia, ó. Essa letizia aqui não tá pegando muito sol. Eu trouxe esse vaso pra cá e olha a diferença, gente. A diferença é bem nítida, ó. Ó, a diferença dessa que tá pegando mais sol e essa que tá pegando mais sol. Menos sol. Então, você já consegue ver a diferença. Tá entendendo, gente? Então, esses tipos de suculentas, cedevérias, cedevérias letizia, algumas cedevérias, olívia. Essas suculentas assim, elas necessitam de um ambiente que pegue aí uma média de 4 a 6 horas de sol por dia. Essa bacia aqui não tá dando muito certo. Das minhas grafitovérias letizia, aqui não tá dando muito certo. Eu percebi que minhas letizia, minhas bichinhas, coisas mais lindas, ó. Já tá cheio de novo, que eu fiz poda. Estão muito verdinha. Já as que eu fiz poda, que estão espalhadas aqui no meu jardim, aonde pega um pouquinho mais de sol, elas já estão mais compactas, como essa linducha aqui, ó. Super, super compacta. Olha que suculenta linda. Você percebe pela cor, pelo formato, pela roseta, a suculenta com saúde de verdade é isso aqui, gente. Então, por que eu resolvi também gravar esse vídeo? Porque tem algumas amigas que tá chegando agora e elas falam, Lu, mas o meu ambiente aqui pega uma média de sol. É, de duas a três, até quatro horinhas de sol por dia. Mas as minhas suculentas não são compactas igual as suas. Meninas e meninos, provavelmente o ambiente que elas ficam, tudo bem, tem solzinho, mas talvez seja fraco. Ou talvez também, é, não é o sol suficiente aí para deixar elas assim, ó, com rosetas compactas, com cores fortes. Ó, elas assim, ó, com essas rosetinhas bem compactas. Inclusive, uma das meninas falou até da Glauca. Lu, eu vi que você tem um vaso da Glauca, tá cheio de mudinhas ao redor. Já dá para ver o formatinho, a minha tá toda estiolada. Minha amiga, é falta de sol, precisa colocar ela no ambiente que pegue mais sol. Só que é claro, gente, nenhuma suculenta, nenhuma planta devemos chegar com ela, tacá-la no sol, porque vai queimar. Tem que ir adaptando aos poucos, tá? Jamais façam isso, pegar uma plantinha de vocês e já tacar no sol não, gente. Vai fazendo aos pouquinhos, tá? Para que elas venham aos poucos se acostumando e ficando assim, ó, com rosetas super compactas, com cores perfeitas. Olha isso, ó, tá? Vocês vão ter suculentas lindas aí no seu jardim. Vocês vão ter gosto de olhar para as suas plantas. Por quê? Porque vai ter aí, como é que eu posso falar, vai ter uma claridade suficiente para elas. E a Luna aqui no meu pé, né, Luna? Onde mamãe tá, ela tá atrás. Fala, oi, pessoal, eu só vivo atrás da minha mamãe, é! E, ó, que nem aqui, essa bacia eu mudei. Essa bacia da Letizia, ela estava ali. Eu tirei de lá, trouxe para cá, ó. Começou a ficar verde, porque aqui não bate muito sol. Já aqui em cima bate mais sol. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer sobre o sol, sobre a claridade, sobre deixar a suculenta num ambiente que pegue sol e chuva? Que nem, ó, todas aqui, ó, tomaram um banhozinho de chuva agora, ó. Olha que lindas, muito lindas. Não tenha medo de deixar pelo menos um dia a sua suculenta pegar aí um pouquinho de chuva, gente. O melhor adubo que existe para as nossas suculentas, nossas plantas, é a chuva, pessoal. A chuva, ela é maravilhosa aí para as nossas plantas. Elas vão se desenvolver bem, vai crescer rápido. As cores delas ficam perfeitas, elas ficam fortes, ficam resistentes, tá? Elas se desenvolvem e ficam muito, muito lindas. Olha isso, gente. Como as minhas suculentas estão, depois que eu trouxe elas pra cá, elas cresceram muito mais rápido. Elas estão com cores muito mais perfeitas e tá crescendo muito, ó. Como um ambiente faz toda a diferença. Vocês estão vendo, ó? Faz muita diferença. Vocês percebem, eu sempre tô mostrando essas minhas suculentas pra vocês aqui, né? E eu quero mostrar pra vocês também as que estão lá. Tanto na minha sacadinha, como na minha lavanderia, pra vocês verem a diferença. Olhem bem como que essas suculentas estão lindas. Elas estão perfeitas a cada dia que passa, mais elas crescem, mais cores, mais tem cores, mais lindas elas estão. Olha isso, gente. Eu tô apaixonada pelas minhas suculentas sendo cultivada aqui no tempo, sol e chuva. Só que é lógico que existe aquela suculenta mais sensível, aí tem que tirar, tá? Mas a gente vamos ver lá agora, lá em casa, as minhas menininhas que eu tenho lá. Pra vocês verem como é que elas estão. Vem comigo, pessoal. Prontinho, pessoal. Estamos aqui na minha lavanderia. Pra quem ainda não viu, né? Aqui, ó. É um cantinho que eu comecei a arrumar. Na verdade, gente, eu nem terminei ainda de arrumar. Falta muitas coisas pra eu fazer aqui ainda, né? Com tudo que tá acontecendo aqui com mãe. Pra quem não sabe, mas mãe teve um probleminha aí no braço, né? Ó. Tá tudo muito bagunçado. Aqui é lata, aqui é tudo, gente. É uma bagunça danada. E aqui foi feita essa cobertura. Aqui no final tá dando problema também, ó. Tá dando vazamento, gente. Estamos bem decepcionados com essa empresa que fez esse trabalho aqui, ó. Aqui eu posso abrir, né? Depois que passa a chuva, eu vou lá, abro ele pra poder pegar mais sol. Mas, o que eu falei pra você é a questão do ambiente e a questão que o ambiente faz muita diferença. Por que que faz muita diferença, ó? Observe bem. Vocês que me acompanham mais tempo, vocês vão lembrar de algumas suculentas que eu tenho aqui, ó. Quem lembra que eu plantei aqui as minhas Graptoverias fantômi nessa latinha aqui, ó. Uma latinha que eu ganhei da Lu. Ó. Você sabe por que que a sua suculenta, a sua plantinha fica assim, ó. Com rosetas assim, comprida. As folhinhas bem espaçadas uma da outra. Isso aqui é estiolamento. O que que significa isso aqui? Que esse ambiente, esse escantinho que ela está aqui, ó. Não é adequado pra ela. Não tá dando certo. As Graptoverias fantômi são suculentas que devem pegar em uma média de 4 a 6 horas de sol. E é sol intenso. Pra poder ficar com rosetas compactas. Eu vou mostrar as minhas que estão lá em cima na minha sacada pra vocês verem. Elas aqui não tá dando certo. Então, eu não posso cultivar as minhas Graptoverias fantômias aqui pra esse espaço aqui. Não ia dar certo e ia acontecer isso aqui, ó. Tá vendo, ó. Tá todas espaçadas uma da outra. As folhinhas. E as rosetas não estão compactas. Já essa daqui. Ela já tá perfeitinha. Porque é uma suculentinha que não pode pegar tanto excesso de sol. Ela já tá linda, já tá bonitinha, já tá uma gracinha. Olha, numa latinha também, ó. Olha que linda. Ela já vai muito bem. Então, assim, é vocês observar a sua suculenta. Aquela suculenta que precisa mais de sol. E aquela que vai muito bem aí pra ambiente como esse aqui. Com bastante claridade. Que não pega tanto sol intenso. Tô vendo formiga aqui. Com certeza, gente, eu tô com coxonilha aqui nas plantas minhas. Ó. Essa aqui foi uma que eu comprei. Lá da minha amiga Devis Suculenta. Ó, esse nome aqui. Tá? Uma suculenta muito linda. Mas eu já quero tirar ela daqui. Porque, pelo que eu tava vendo, de algumas amigas aí, youtuber, pessoal aí, ela fica mais vermelhinha e mais compacta. E eu tô achando a minha muito verdinha. Então, eu vou mudar ela. Só que aí, é claro que eu vou ter que ir adaptando aos poucos quando eu for mudar. Né? Aqui também tem algumas, ó. Que nem essa aqui. Tá a coisa mais linda, gente. Olha que linda essa suculenta, ó. Olha que linda. Que é a Singredi. Foi lá na Devis Suculentas também. Olha como ela tá linda. Então, aqui pra ela tá ótimo esse ambiente. Porque vocês concordam? Que aqui em cima o solzinho bate muito mais. Essas aqui tá por debaixo desses negócios meus aqui, ó. Desses paletes meus aqui. Tá vendo? Então, não tá pegando o sol o suficiente. Por isso que ela está assim. Tá vendo? Ela está estiolada. A grafito velha fantôme. Olha a diferença pra essa menininha aqui. Essas meninas aqui, que estão aqui, elas pegam somente, tá, pessoal? É o sol, né? Aqui elas não pegam chuva, tá? Né? Que eu já fiz essa cobertura já pra elas não pegar chuva. Ó. Olha que linda, gente. Essa aqui é essa daqui, ó. Deixa eu pegar aqui, gente. Pra mostrar pra vocês, ó. Essa daqui, o nome, tá? Pra quem quiser aí pesquisar e quiser comprar dessa linduxa aqui, tá? Eu acredito que a Devi Suculentas deve ter dela lá também, ó. Vou apresentar aqui mais uma pra vocês. E vou subir lá em cima com vocês pra vocês verem lá também, ó. Essa aqui também é uma que ela fica mais compacta e com rosetas bem mais compacta. Ela tá começando a ficar muito esticadona. Não tá dando muito certo. Porque ela já precisa ir pra um ambiente pra pegar mais sol, tá? Essa aqui já vai precisar de um pouquinho mais de sol. Algumas aqui foram que chegaram há pouco tempo, né? Foi lá da... Da... Eita, gente. Da Ana Carinha Assunção. Estou adaptando elas aqui. Já tá bom pra eu já mudar elas. Logo, logo eu vou subir elas lá pra cima. Porque lá em cima, na minha sacada, lá também eu percebo lá que lá o ambiente lá... O solzinho é muito mais intenso do que aqui, ó. Aqui tá começando a cresciolar. Tá ficando muito comprida, ó. Eu trouxe ela pra cá pra recuperar de uma queimadura. Ó, isso aqui é queimadura de sol. E quando queima, assim, gente, não tem jeito, tá? Não tem jeito. Quando queima, vai ficar queimado e não tem jeito. Então, vocês têm que ir adaptando aos poucos as plantas de vocês pra não acontecer isso aqui, ó. Isso aqui foi o quê? Mudando de lugar. Mudando de lugar pra outro. Levo pra um canto, levo pra outro. Porque eu tô nas mudanças mesmo de espaço. Então, algumas suculentas minhas sentiram, tá? Aqui é uma gila também, ó. Tá linda. Tá indo muito bem, por enquanto, aqui, né? Essa daqui também eu tô achando que ela já não tá, ó. Aliás, achando não. Ela já não está com roseta compacta, ó. Folhinhas uma muito afastadinha da outra. E não tá com roseta compacta. Ela precisa de um ambiente pra poder ficar... Pegar um pouquinho mais de sol pra ficar com as rosetinhas bem compactas. Essa aqui, por enquanto, eu tinha deixado aqui pra enraizar, né? E ela já tá toda enraizada. Já preciso tirar ela daqui. Porque senão vai começar a mudar a cor dela, tá? Que foi o que eu coloquei aqui pra enraizar. Foi um teste que eu fiz junto com vocês, ó. Já está toda enraizada. Vou até colocar ela já no substrato. E vou levar ela lá pra cima. Aqui tem mais algumas, né? Não vou mostrar todas pra vocês, porque eu quero só mostrar a questão disso. Do ambiente. Essa Romeu com rubi tá muito bem aqui. Super adaptada. Não vou tirar ela, tá? As que eu estou vendo que está bem, eu vou deixar. Agora, as que eu estou vendo que não está tão bem. Que não estão aí com as suas rosetas bem compactas. Eu vou ter que tirar, pessoal, tá bom? Essa aqui também, pelo jeito que eu estou vendo, tá indo bem. É uma híbrida de alguma coisa aqui. Olha que suculenta linda, gente. Olha. Linda, 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 linda. Tá? Aqui também fica algumas que eu passei pra vocês, né? Aqui também na minha janela, ó. Fica algumas também, ó. São suculenta recentes que chegaram aqui. Ainda vou, estou adaptando. Tem até que colocar as plaquinhas nela, que eu falei pra vocês que eu ia colocar. E viria trazendo pra vocês, tá? Essas aqui não pega sol de jeito nenhum, tá? Somente, ou não pega chuva. Somente sol mesmo, tá, pessoal? Olha. Pelo jeito elas estão indo bem. Já tá bom até de eu regar, né? Agora, eu vou levar vocês lá em cima, pra vocês verem como é que é as que estão lá em cima na minha sacada. Vamos lá. Aqui é minha sacadinha, ó. Aqui, essa parte aqui, ó, não tem cobertura, não tem proteção nenhuma, nem sombrite, nem nada, ó. É céu aberto. Pega sol e chuva, ó. Toda essa parte minha aqui, das suculentas que fica nesse beirãozinho aqui, elas pegam sol e chuva. Que ficam deste lado. As que estão deste lado aqui, já não pega chuva intensa. Só se a chuva vem de frente, aí bate nelas. Caso ao contrário, eu não venha. Então, eu uso muito esse cantinho aqui, ó. Só tem essa... Tá vendo? Esse beirãozinho aqui é coberto. Eu uso muito assim, pra fazer o cantinho, para aquelas suculentas que eu fiz poda, pra ir adaptando elas, pra não pegar sol ou pra não pegar chuva. Mas o sol aqui é de quatro a seis horas pela manhã. Gente, o sol aqui é bem escaldante mesmo, tá? Pela parte da manhã. Por isso que aqui também, as rosetas são assim. Todas muito bem compactas. Ó, essa lotus aqui. Olha como tá linda essa suculenta. Olha a cor dessa suculenta, ó. Acabou de pegar uma chuvinha. Tá aqui nesse meu vasinho coruja. Olha que lindo. Linda, tá linda. Tá? Aqui são algumas que ficam nas latas, ó. Eu coloquei pra pegar chuva. Aí, às vezes, eu vou mudando, sabe? Coloco algumas pra cá, pra pegar chuva. Depois que pega aí, vamos supor que fique uma semana chovendo. Aí, eu vou trocando. Eu vou intercalando. As que estão aqui, deste lado aqui, eu passo pra cá, pra pegar um pouquinho de chuva. Né? Eu vou intercalando. É assim que eu vou fazendo, tá? E, ó, as cordas delas também. Que diferente. Olha as rosetas, tudo compacta. A roseta compacta é isso aqui, ó. Você não vê folhinha afastada. Vocês não vê a... Nossa, gente. A iluminação tá legal. Ó. A folhinha, quando ela tá bem compacta, é isso aqui, ó. A roseta compacta é isso aqui. Você não vê folhinha afastada uma da outra, ó. Você vê elas todas juntinhas. Isso aqui é a goiabinha. Olha que coisa mais linda. Gente, acertei. Deu muito certo, tá? Pra quem aí tá tendo dificuldade em plantar a suculenta, a goiabinha e tá perdendo, plante na lata, gente. É sério. Taca na lata, ó. Uma lata de sardinha. E olha isso aqui, gente. Tá se desenvolvendo muito, muito bem. Cada dia que passa, mais linda ela tá ficando. Tá? Então, ó. Aqui foi as que eu fiz poda. Lembra que eu tinha feito poda com vocês, que inclusive tá aqui, ó. Que o próximo vídeo vai ser o vídeo da primeira rega. Ó. Elas estão todas aqui, ó. 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 Tá vendo? Ó. Elas estão todas aqui. Todas lindas. Todas continuando pegando sol. Só não tô deixando pegar chuva por enquanto, tá? Mas essa semana já vou fazer a primeira rega. Eu vou gravar o vídeo junto com vocês. Vou mostrar eu fazendo a primeira rega nelas. E já vou deixar elas pegarem chuva. Tá? Ó. Aqui, ó. O caulezinho já pegou chuva. Tá vendo, ó. Continuou aqui no sol e na chuva. Não tem problema. Tá, pessoal? Porque as meninas ficaram com muita dúvida dessa questão. Mas quando eu for gravar o vídeo, mostrando pra vocês a primeira rega, nessas que eu fiz poda, aí eu venho tirando essas dúvidas de vocês, tá? Ó. Aqui tem mais algumas, né? Que eu tinha feito poda e como não tem espaço, eu deixei aqui, ó. Essas daqui só estão aqui por enquanto, mas essa semana, como eu falei, já vou fazer a rega, então elas já vão sair daqui, né? Aqui já não pega tanto sol. Olha a sujeira que tá ali, gente. Tô com uma escada aqui porque eu tô arrumando umas coisas, ó. Aqui já não pega tanto sol, mas aqui foram algumas que eu decapitei, ó. E outras que eu não posso deixar aqui já tem que tirar, como essa aqui mesmo. Ela é uma suculenta que ela necessita um pouquinho mais de sol. Olha que linda, gente. Essa aqui já não precisa tanto de sol. Eu plantei errado. Eu tenho até que tirar essa linducha daqui. Ela não suporta muito sol. Aqui é um vaso com erro gravíssimo. Uma suculenta que necessita muito mais de sol e essa aqui já não necessita tanto sol. Eu não me toquei com isso, mas já vou corrigir esse erro meu, né? Vou tá tirando ela daqui, colocando num vaso sozinho. E essa aqui eu vou levar pra um outro local, porque senão ela vai começar a estiolar também, tá? Inclusive ela já tá começando a encurvar pra cá, porque aqui não bate o sol suficiente, tá? Já essas daqui, né, que estão aqui no beiralzinho, o solzinho aqui é suficiente pra elas, ó. E tão indo muito bem, tá vendo? Todas muito lindas. Então, meninas, meninas e meninos, principalmente as meninas que ficaram aí na dúvida, né? Lu, por que que essas rosetas são tão compactas? É isso, meninas? Sol. Suculenta necessita de um ambiente com mais sol. Eu mostrei pra vocês a diferença até das minhas aqui no meu ambiente. Tanto aqui da minha casa, da minha lavanderia, daqui da minha sacadinha e lá do quintal de mãe. Vocês percebem a diferença pelas folhinhas, pelas rosetas. Se a roseta tá bem compacta ou não. Ó, que rosetas lindas. Todas muito bem compactas. Olha isso, gente. Linda, 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 linda. Então, meninas, começa a colocar mais em prática, né? Observar mais isso. E faz como eu, gente. Eu fico trocando os vazinhos, sabe? Se eu vejo que não tá batendo muito sol o suficiente aí para algumas das minhas suculentas, eu vou lá, preparo uma nova prateleira e faço um novo cantinho pra elas. O que eu quero é ver minhas suculentas bonitinhas, tá? E assim a gente vai fazendo, né? Agora, pra quem não tem muito espaço, aí fica mais difícil, né? Mas é assim que eu tenho feito aqui e tem dado muito certo. Será que eu consegui ajudar vocês, meninas, nesse vídeo de hoje? Quero agradecer o carinho de todos vocês. Meu, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Vai ser o vídeo das regas, tá? Das suculentas feito poda. Beijos e tchau, tchau.